A gente sempre viu o casamento como uma coisa sagrada e algo que tinha que acontecer e que tem que acontecer. Eu tenho umas dúvidas, assim, mas tem todos os direitos, não é isso? Aí, assim, eu acho que sim. Muito a fundo eu não sei, mas creio que sim. O casamento é aqueles dois ali, de vocês não é não. Eu sinto muito que ainda existam pessoas que se sintam tão violentadas pelo simples fato do nosso amor existir. A gente se conheceu, eu trabalhava com a irmã dela, no meu escritório, ela era a minha gerente. E aí eu a conheci numa visita à casa dela, né? Acabei ficando amiga dela e tal. E ela estava no processo já de separação. Ela foi casada com o rapaz e ela já estava, parece que já estava desgastada, uma coisa assim. E aí a gente se conheceu nesse período. E foi uma coisa, assim, que eu sempre fui mais, assim, do meio, né? Assim, da galera, da Farri, ela, aquela pessoa quietinha, né? Toda na dela. E aos poucos ela foi, eu fui sendo a amiga, né? Aquela amiga da separação, que sofre, né? A pessoa quando separa, dá uma... Aí eu fui dando ombro a amiga e acabou acontecendo. De uma maneira bem, assim, tranquila. Mas não era isso que eu queria. A gente ficava um tempo e eu ia em busca de um rapaz, eu queria outro casamento, eu queria filhos. Mas não dava certo. A gente acabava voltando. Ficava um tempo, foi umas duas, três vezes que a gente... Que fui e voltei, né? Até então, eu morava sozinha na casa que eu morava, na casa dela que a gente vinha encontrando. Falei, agora aí ela, acho que ela resolveu, eu não ia me querer mais. Acabou. Eu falei, não. Aí eu fui atrás. Falei, que eu queria e tal, aí a gente ficou junto, mas sem morar junto. Ficamos quase dez anos nisso. Aí minha mãe, o que aconteceu? Ela pirou quando eu falei que eu ia sair de casa. Aí a gente arrumou o apartamento e já tava tudo certo, já tinha ajeitado tudo, né? O caminhão ia passar na casa dela, pegar na minha. Aí minha mãe ficou muito nervosa. Minha mãe, nossa, minha mãe ficou assim. Que eu não era mais a filha dela. Depois eu pra fora. Porque a minha filha é única, tem quatro irmãs. É, são quatro. Eu sou a única. Imagina o sofrimento pra essa mãe, né? Que eu não sei porquê, mas assim, eu consigo entender esse lado, que eu não fui mãe. Mas eu acho que mamãe, eu acho que sofre muito nesse momento. Ainda mais que eu era a única. E ainda tem um irmão também, que é. Aí ficou muito difícil pra ela. Ela começou a falar que o raio cai duas vezes, que o raio... Falava assim, falaram comigo que o raio não cai duas vezes, mas cai sim, sabe? Então ela tinha todo mundo sofrido. Meu irmão já tinha saído. E eu não. Eu tinha ficado. Aí, nesse momento de sair, ela ficou muito... Aí a gente... Eu achei que eu nunca mais ia ver minha família. Pôs pra fora. Não precisa vir aqui mais. Você esquece que você é minha filha. E fui embora. Imagina o quão que eu saí de casa. Completamente sem estrutura nenhuma. Mas saí, né? Saí, aí fomos... A gente foi morar junto. E passou um período. Aí a família dela já tinha me aceitado, já tava tudo bacana. Minha mãe não. Aí virou o negócio. Aí minha mãe nada, não... Aí eu falei assim, ah, agora é só o tempo. E foi exatamente o que aconteceu. O tempo ela... E fomos. E fomos. E aí eu fui insistindo em procurar. Porque eu também não falei assim, a gente tem que entender o momento, né? De fúria. É minha mãe. Então eu não podia... Eu tinha que dar esse tempo pra ela. E assim eu fiz. A gente se conheceu pelas redes sociais. Isso é uma coisa interessante. Era uma fase delicada na minha vida. Porque eu tava muito envolvido numa militância... Até mesmo na área da teologia inclusiva, né? E é uma área bastante polêmica. Porque dentro da própria militância LGBT existe uma rejeição. E eu tava bastante ativo nisso. Eu ajudava pessoas por telefone, por contatos de e-mails. Pessoas que estavam com problemas com as suas famílias. Autoaceitação. Nesse período de angústia que tantos LGBTs passam, né? Então eu ajudava. E eu fiz uma comunidade numa antiga rede social. E aí eu conheci o Alexandre lá. Ele era um dos membros dessa comunidade. Ele demonstrou certa curiosidade. Até sobre a questão teológica e essa questão LGBT. Como que se dá nessa interação em Bíblia e homossexualidade. E aí a gente se conheceu lá. Começamos a conversar. Primeiro por conversas pelas redes sociais. Depois pelos e-mails. Depois telefone. E aí partimos pra marcar um dia. Então como é que foi que a gente marcou? Em abril de 2007 a gente marcou de se encontrar lá em Vitória. Porque ele ia com os amigos dele pra passar Páscoa lá. E aí ele me chamou pra ir e eu fui. Eu achei que ele nem iria. E aí foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente. Já tava conversando já há quase seis meses conversando. Já era um namoro pro telefone, né? É. Isso foi então em abril de 2007. A gente continuou fazendo ponte aérea. De abril até dezembro. Eu ia pra lá. Ele vinha pra cá. E aí quando chegou no final do ano de 2007. Ele decidiu. Propôs de vir morar em Belo Horizonte. Morar junto. E estamos aí desde... Pois é. Larguei meu trabalho. Família, amigos, carro, tudo lá. E vim morar aqui com ele. Foi a coisa mais certa que eu fiz na vida. Certamente foi. Foi assim. E aí a gente já viemos. Já viemos pra morar junto mesmo. Já dividimos apartamento. Aí começamos uma vida doida. Reformar a casa. E montar nossa história. Nossas coisas. É, gente. Então. Foi no dia 21 de fevereiro de 2012. E aí foi um dia nada a favor pra mim. Não sei se foi a favor pro Madison. Mas. Tem um evento religioso aqui em Betim. Que é o Rebanho do Senhor. E até então. Eu nem sonhava que eu ia ter um relacionamento com um homem. Eu sempre fui a minha vida inteira nesse evento. Tipo. Desde que eu me dando por gente. Que é um evento da igreja. Mas assim. Eu no período do carnaval. E eu saio que você também tem toda essa questão religiosa. Essa questão de crença. Então a gente sempre sentava no mesmo lugar. Era um grupo de amigos muito grande. Então a gente sempre estava lá no mesmo lugar. E nesse ano não foi diferente. Eu estava lá e de repente eu vi o Madison. E aí na hora que eu olhei pra ele. Eu vi que ele estava me olhando. Aí minhas pernas começaram a tremer. E eu comecei a suar. E o coração disparar. E aí eu não sabia mais o que fazer. E na hora na minha cabeça. Como eu já tinha todo aquele princípio da igreja. E tudo aquilo carregado da igreja. Quem me ajudou a desmistificar isso foi o Madison. Eu falei. Ai meu Deus. É o demônio me atentando. Não está certo. Eu não posso ficar com isso. Eu só não sei o que está acontecendo. Mas aí eu deixei fluir. E acabou que a gente pegou. Terminou tudo. Saímos. E eu vi que ele estava vindo atrás de mim. Aí eu cheguei pra ele. Falei. Oi, tudo jóia? Tudo bem e tal. Aí eu fui. Estiquei a mão. Pegaram a mão dele. Aí ele foi. Olhou pra mão assim. Ele tinha acabado de lavar a mão. E a mão está molhada e tal. Quase morreu de vergonha. Aí a gente desmaiou. De vergonha. E aí tipo, sei lá, pela questão do evento mesmo eu falei. Tá, eu vou falar o quê? Aí eu falei. Ah, você tem Facebook? É, tanta coisa pra pedir. Tipo, eu pedi um telefone. Quem pede telefone mais, né? Aquela coisa. E aí ele pediu o Facebook. Eu peguei o meu celular pra anotar. Ele falou o nome. Eu não conseguia entender o nome. Consegui anotar. Eu tomo o celular. Dei o celular pra ele. Ele anotou o nome dele. E assim que a gente se despediu, eu já comecei a procurar no Facebook. Foi a primeira pessoa que eu achei. No dia 22 a gente conversou o dia inteiro também. No dia 23 a gente tomou açaí de manhã. Foi a primeira vez que eu tomei açaí na vida. E depois na noite a gente... E a gente repete esse ritual até hoje. É. De tomar açaí. Uma coisa assim que a gente gosta muito. E foi no dia 23. Isso assim, só que pra mim, ele já tinha me falado que ele não era gay. Tipo, deixou de cara. Eu sou gay. Tá, ok. Eu não tinha contato. Nada tinha acontecido ainda. Eu falei, ah, sem problema. Tipo, tranquila. A gente foi conversando. Não tinha muita coisa em comum. Beleza, deixa a amizade acontecer. E aí até fui com ele na... Levar ele pra casa, né. Assim, não cheguei na casa dele. Mas fui com ele até próximo onde ele morava. E a gente super conversando e tal. E ele falou... Aí, isso era bem de noite hoje. A gente tava na rua conversando. E ele falou pra mim e falou assim, ah... E tal. Mas eu queria te falar que eu não sou de me envolver com ninguém. Assim, não. Eu não gosto desse negócio de ficar, não. Pra mim, quando eu tô com o pessoal, ela tem que namorar comigo. E a gente começou a morrer. E a gente começou a morrer. É, ele foi pedir amor. E eu falei, tá uma quebrada missa, né. Aí, essa é a ideia e a gente começou a namorar. No terceiro dia que a gente conhecia. Depois que a gente noivou, a gente veio já. Começou a olhar apartamento, a procurar apartamento e tudo. E a gente olhou vários até a gente conseguir esse. Fizemos o chá de casal novo ano passado, em dezembro. Foi quando a gente conseguiu reunir as duas famílias. Aí a gente tá morando junto. E, tipo, entregou num dia, no outro dia. A gente não aguentou esperar. Porque, sei lá, era uma coisa que a gente queria conquista. É sonho, é liberdade. E a gente não quis, a gente se agarrou isso ao máximo que a gente podia. Pra gente estar junto também. Mais junto. Bom, hoje faz quatro anos que a gente se conheceu. A gente se conheceu através de amigos em comum. E a gente saiu com esse grupo de amigos e a gente se conheceu. Mas demorou algum tempo até a gente realmente ficar junta. Começar a namorar. Quase um ano. E depois de passar desse tempo, a gente sempre já tava junta, praticamente casada. A gente começou a namorar com um mês. Mais ou menos a Moara já foi morar comigo. Foi menos que isso. Menos de um mês a Moara já foi morar comigo. E um ano depois a gente resolveu que a gente queria casar mesmo. Porque, desde o princípio, a gente já levava uma vida muito de casal, assim, né? A gente morava na mesma casa. A gente sempre fazia tudo junto. Já praticamente era casado, só não era oficializado. Aí a gente morava uns três anos fora. Eu tive que voltar pra casa. O mesmo barracão que eu morava, eu era casada. Aí a minha mãe adoeceu. Aí nós perdemos o emprego e tal. E a minha mãe adoeceu. Então, juntou tudo. Eu falei, a gente tem que voltar porque a minha irmã não dá conta de olhar a minha mãe sozinha. Aí ficamos lá, cuidando dela. Ela foi pro hospital. Durou quatro meses e minha mãe faleceu. Aí passa um ano, o pai da Soraya faleceu. E meu pai faleceu? Faleceu. Ficou a mãe da Soraya sozinha. Aí um belo dia ela me liga e me chamou lá. Aí eu fui. Eu sempre ia visitar. Quando eu saía de lá, todo final de semana, às vezes eu ia. Aí quando eu saía, eu saía com o coração partido. Porque eu via ela ficava sozinha. Me dava aquela agonia, sabe? Aí a pessoa, não. Aí ela me chamou e falou, e aí? A sua proposta de pé? Ai, qual? Foram várias. Aí ela falou assim, é de voltar pra casa. No primeiro momento, sabe que você toma o quê? A primeira resposta, claro. Nem tinha consultado. Falei, claro. Tá de pé. Mãe, gente. Mãe é mãe, né? Eu sempre tenho esse negócio de mãe. Aí eu falei, não. Tá de pé, sim. Aí eu falei, olha. Eu vou conversar com a Leila. Mas aí vai ter, né? A gente vai vir, mas vai ter que ter algumas mudanças. Aí ela... Nós duas a gente não bate. E as duas, assim, não batiam, né? Aí eu falei, nossa, agora... Aí, beleza. Ela, não. Tudo bem. Eu falei assim, olha. Vai ter as minhas condições. Aí ela falou assim, não. Quais as nossas condições? Aí eu falei, olha. Eu vou vir, mas eu vou vir e vou assumir a casa. A casa vai ser minha. Eu vou assumir tudo. As contas vão... Vai ser eu. Então, assim, eu vou tomar a conta dessa casa juntamente com a senhora. Porque eu sabia que ela não tinha a menor condição de ficar sozinha. E, assim, tem dois irmãos que moram com ela, assim, no lote. Mas, por ser homem, eu acho que sempre... Eu acho que eles são... Eu, como mulher, eu tinha muito mais a oferecer lado a lado com ela ali do que eles casados com a esposa. E a esposa, uma nora, assim, cuidar. Se tem uma filha, eu acho... Eu tenho meio isso, sabe? Eu acho que a filha vai dar muito melhor do que a nora, né? Às vezes, assim. Aí, eu voltei pra casa e fui contar a Leida. Nossa, foi assim... A Leida falou que não ia e chorou e foi uma confusão. Eu falei, e agora? Eu já falei lá que eu ia e a Leida falou que não vai. Como é que vai fazer meu casamento? É um casamento, né? Tanto tempo junto, uma vida inteira junto. Eu falei, nossa... Aí, o que que eu fiz? Eu já tinha... Eu precisava voltar. Minha mãe... Urgente. Eu fui primeiro. Aí, eu falei, Leida, o seguinte, eu vou te dar um tempo de aceitação, mas isso não é uma separação. Eu vou e todo final de semana eu venho. E assim foi feito. Nós ficamos, assim, quantos meses? Alguns meses, né? Uns quatro meses. Aí, eu ia, passava a semana lá e no final de semana voltavam pra minha casa, que minhas coisas estavam aqui, as coisas... Foi um período, assim, difícil. Aí, minha cachorra ficou, né? Eu tenho uma cachorra, aí minha cachorra ficou, minha mulher ficou, minha mãe aqui. E aquela confusão. Foi péssimo esse período. Chorava todo dia. Foi péssimo. Mas aí foi a gente falando todo dia, no telefone, horas e horas. E assim, disso a gente acabou que a gente fez assim, ah, vamos voltar a namorar, né? Aquela coisa, vamos levar pra esse lado e tal. Até que a Leida falou, é, eu tenho que ir, né? É a hora de ir. Aí a Leida foi, eu acho que foi um período curto, eu não sei isso. Foi em outubro até dezembro. É, aí meu pai falou, como é que ele ia ficar sozinho? É, teve isso também. Que eu e meu pai muito junto. Aí ele não entendi, por que a senhora, então, não vai e você fica? Aí a minha irmã foi e explicou, quando a minha mãe, quando a minha mãe precisou, a Soraya não ficou do lado da Leida, elas estão juntas há muito tempo, ela tem que apoiar, como é que a dona sua mãe vai ficar lá sozinha e tal. Aí eu falei que ia ver ele sempre. Aí ele ficou muito triste, aí eu fui. Aí eu fui, um dia, ficava de mochila. Um dia eu ficava no coqueiro, um dia eu vinha pro Suzano, um dia, todo dia. Cada dia eu dormia num lugar. Falei, minhas coisas, né, como é que vai ficar? Quando eu vim pra cá, onde que eu vou dormir e tal? Eu era... Aí fui. Depois fui dois, dois dias. Aí uma vez por semana, toda quarta e todo sábado e domingo. Aí ficou assim durante... Uns meses. É, quase um ano. Quase um ano. E todo dia eu chorava. Brigava com ela, falava, eu tenho casa, eu voltava da minha casa. Que eu não vou ficar aqui. Foi muito paciente, me aguentou muito. Todo dia eu chorava, todo dia falava que ali não era... Eu tava ali por obrigação, que eu tinha casa, que eu tinha família, que eu não queria ficar ali. Brigava com a mãe dela. Nossa senhora. Foi, gente. Muito custo. E lá ficou mais perto do meu serviço, é 15 minutos, eu tô trabalhando, mais perto do dela. E as coisas foram ajeitando. Aí a minha irmã ia me visitar com o meu pai e as meninas. A gente ia pra lá, levava a mãe da Soraya e foi. Aí... É, nós fizemos aí depois que você aceitou, né? Aí fizemos a nossa mudança. Aí eu trouxe minhas coisas, aí fui encaixando na minha mãe. Aí fui falando com a minha mãe, que a casa da minha mãe era muito velhinha e eu tinha que arrumar a casa. E duas mulheres mandando uma casa só. E eu queria mandar em tudo. E aí deu esse problema também, gente. Um quadro não podia mudar de lugar, porque esse quadro pôs aqui. Aí as duas ficaram, gente. Vocês não têm noção. E eu no meio disso tudo, eu apaziguava que... Ô mãe, né? Fim, ô Leila. E assim foi. Pô, assim. Vou te falar com você. Nós estamos lá quatro anos ou três anos? Quatro anos. Deve ter sido, assim, uns três anos. Acho que tem um ano que está em paz. Em hipótese alguma, eu queria abrir mão do casamento. Só que a gente sabe que, pra hétero, tem o casamento na igreja. E que é todo aquele procedimento, tudo aquilo. E que os nossos pais sempre sonham também. E aí depois que a gente se assume, que a gente fala, nossa, a gente está nessa condição agora. E eu não posso ir pra igreja, porque a igreja não vai aceitar. Mas ainda há formas, ainda há possibilidades. Então, eu vejo mesmo como uma coisa sagrada. E o casamento igualitável, ele é ótimo. Ele entra nessa questão, ele enfatiza isso. E dá o direito também. O casamento, ele é muito uma representação social também, né? Então, assim, a partir do momento que existe essa possibilidade, ela tem que existir pra gente também. Então, o Alfa falou, a gente já tinha essa vontade, pela própria construção social, do que representa o casamento, né? Que é a questão da união mesmo, dessa reafirmação e da reafirmação de estar com alguém, de construir uma vida, de firmar mesmo um laço mais sério. Não é só um contrato, não é só um papel. É um posicionamento. Então, e mesmo essas questões relacionadas à igreja, nós temos as nossas opiniões e nossas crenças também, e a gente acredita que isso é importante. Acho que pra todo mundo. Ela, né, foi o quê? Já tem um ano que você começou com essa história? Há muito tempo. Essa história é ótima. Todo mundo quer que case. É, aí quer que case, só que vou confessar uma coisa pra vocês. Olha pra você ver como é que o mundo é complicado. Quem que vocês vão falar aqui que ia falar assim, nossa, caso, era eu, né? Não, sou eu não. É, ela que quer. E já fujam ali. O casamento, gente, não entrou ainda na minha cabeça, essa história. Você acredita? Olha pra você ver. Eu tenho um casamento contudo. Eu ainda falei, ah, mas não, mas... É tão bom, mas eu falo, Estado civil solteira. É, eu não sei se... Aí eu penso assim, Estado civil, aí eu vou falar casado. Aí pra falar o nome vai ficar complicado. Aí vem eu mesmo, entendeu? Eu mesma ainda tô trabalhando isso, né, galera? A minha mãe fica casa, casa, que vocês já estão muito tempo junto. Aí a minha mãe fala, casa acontece uma coisa uma com a outra, e aí? Como é que fica? O pessoal dela já quer que case pra ficar tudo certo. É, tudo é. Entendeu? É a casa mais prática. Legalidade mesmo das coisas. Entendeu? E eu tô aí. Eu quero casar, quero fazer um casamento. É, ela já tem essa vontade. Quero vestir de noiva, quero tudo, festa. Mas por enquanto eu já queria só ir lá no cartório e resolver. Mas tô esperando a boa vontade. Tô resolvendo. Quando a gente pensa em casar já ano que vem, esse ano a gente quer fazer um contrato de união em estado. Não quero o casamento ainda. Ele já queria. Por mim eu tinha mudado pra cá e tinha casado, mas... É, só que na verdade quando se casa tem uns 5 dias de atestado, né? E a gente tem que aproveitar a aula de mel. Adoro viajar. É assim, também gosto, mas assim... Sabe aquela pessoa que fica arquitetando todas as datas pra dar certinho pra ir pra algum lugar? É, porque antes eu tava num trabalho que me privava muito. Daí eu saí do trabalho, agora eu tô no mestrado, eu tenho tempo, mas ele não tem. Então a gente vai lá casar, vai ganhar uns 5 dias e não vai poder viajar? Não. Aí a gente já tá juntando dinheiro, a gente quer casar ano que vem. Daí a gente quer que seja primeiro num cartório, em seguida num sítio, seja num crepúsculo e tal. A gente já tem um descalço. Tem toda uma ilusão. Uma ilusão leve assim mesmo. Depois que a gente casar, vai ser uma cerimônia mais poética. Aí o pessoal vai curtir, né? E depois vai de mel. Eu queria ir pra ontem, né, Marcia? Em janeiro essa menina toda louca. Ela tava de férias e eu tenho minha mãe livre. Falei, vamos, vamos, vamos. Falei, aí eu olhei tudo. Não, gente... A gente já tem madrinho, padrinho, já tem tudo. Parando no cartório. Eu não entro. Ela não queria entrar. Vamos entrar pra gente saber como é que é? Pode ir. Fui, perguntei, assim é sensato. Vamos marcar, falar com o pessoal lá de casa, a gente tem que ter duas testemunhas, né? Não pode ser parente. Falei, os namorados, as minhas sobrinhas vão, a gente resolve isso de uma manhã só. O Rio de Janeiro que vem, com certeza a gente fala, o Rio de Janeiro que vem, ela tem uma férias, né? E a gente vai... Aí outro dia eu falei, olha, essa senhora eu vou falar com o meu pai, que é do casamento, que ele vai me levar, entrar na igreja e tal com você. Você tá louca, para! O pai dela é velhinho, tadinho, né? Para com isso. Eu cheguei a falar, vou casar e tal, para aí. Não, tem pouco. Na hora que ela resolveu, a gente casa. Muito cedo ainda, só 18 anos. Muito cedo. Muito novo. Isso aí. É, na verdade, todos têm muito claro que eles podem sim, no cartório, entrar com os documentos com qualquer outro casal. Não é possível, quando vista lá da decisão da resolução do CNJ, que nenhum cartório crie embaraços ou sequer proíba. Então, eles têm o direito, caso eles não consigam, eles têm que acionar aí o judiciário ou fazer uma reclamação, uma representação do CNJ, porque nenhum cartório pode ser recusado. Existem dificuldades que são postas no nosso caminho, como casais LGBTs, mas eu acho que a história, a luta que nós estamos fazendo, especialmente nos últimos 30 anos, tem sido muito favorável. Então, os casais que querem casar, que têm essa felicidade, essa vontade de alcançar essa felicidade, não devem desistir. Não devem desistir porque nós passamos por essa experiência de não desistir e valeu muito a pena, valeu muito a pena, e hoje está muito melhor do que era no passado. Assim, alguns anos atrás, quando nós casamos, foi muito mais difícil. Nós fomos, por exemplo, desrespeitados no cartório. Hoje, dificilmente isso aconteceria. Então, sim, não desistam, busquem seus sonhos e a justiça está caminhando lentamente para o nosso lado e vale a pena, vale muito a pena. Então, se tivesse o direito de violado ou sentir que você foi humilhado ou teve alguma negação, busque um advogado, busque a defessoria pública, que é uma advocacia gratuita, que com certeza a gente conquista. sem dúvida, sem dúvida. Pode ser doloroso, pode ser um pouquinho mais custoso, mas a conquista é nossa, é nossa. Certamente, eu sou otimista nesse sentido. E vale a pena, e vale a pena. Principalmente para aqueles que se sentem protegidos por esse modelo de casamento, eu acho que vale muito a pena, assim, eu sou um suspeito para falar, a gente vive bem e somos felizes e vale a pena mesmo, porque ainda que seja um caminho difícil, não existe um caminho melhor do que buscar a felicidade. Casar é muito bom. E sempre pense que a sua família, ela já existe. Não é um papel que cria a sua família. Nunca será. Nunca vai ser a chancela do Estado que vai dizer se você é uma família ou não. Nunca. Mas é você que vai dizer para o Estado, eu sou uma família. Isso é a coisa que eu mais penso sobre o casamento. É, na verdade, o outro lado. É eu dizendo para o Estado que eu existo, não o Estado dizendo que eu posso existir. Eu já estava com a Moara, a gente já tinha todos os laços de afeto e amor que eram necessários para a gente ter a nossa família e se enxergar como tal. Mas com esse documento, a gente passa a representar isso para outras pessoas. Então, quando alguém fala para mim, ah, eu estou pensando ou eu gostaria, vai. Não tenha medo. A gente é muito mais forte quando a gente é junto. A gente é muito mais forte quando a gente não é invisível. E a gente não vai desistir. Porque provavelmente a gente está vivendo um momento difícil, mas já foi muito mais difícil. Então, cada passo que a gente dá é um passo para ser cada vez menos difícil. E se casar é, certamente, uma das coisas que faz com que isso seja menos invisível e mais impactante. Não só para a vida de todas as outras pessoas que também pensam em fazer isso, mas para a nossa. Sabe, para como a família da pessoa vai enxergar ela, como que aquele casal vai viver, como as coisas que eles vão ter acesso, que eles ainda não têm, que eles vão passar a ter. E eu acho que isso é extremamente importante em todos os casos. Essa história de, nossa, podermos ir lá casar, ó, que loucura isso. Vocês não se assustaram com isso, não? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.